Estamos falando do golpe do falso emprego. O desespero para arrumar um trabalho deixa a vítima cega. A proposta encanta e o golpe acontece. Reportagem Larissa Batista. A oferta de emprego que chegou por mensagem veio como um alívio para essa vítima. Após a morte do marido, as dívidas se acumularam. Por isso, ela precisava ter uma renda extra para o pagamento de empréstimos antigos. Já estava com bastante dívida. Depois que meu marido faleceu, eu tive problemas financeiros e estava bem desequilibrada. Veja que a mensagem enviada pelo golpista até parece ser convincente. A falsa empresa diz que opera na divulgação de comerciantes em redes sociais. Por isso, o trabalho seria simples. Seguir e curtir páginas. Em troca, a vítima receberia R$ 18,00 por tarefa concluída. E poderia usar essa proposta como uma renda extra de até R$ 2.500,00 por dia. No decorrer do dia, eram uns 24 tarefas que você tinha que cumprir. Entre meio dessas tarefas, tinha tarefas pré-pagas. E as duas primeiras eu arrisquei e esse dinheiro retornou. E isso me fez acreditar que poderia ser verdade. As duas foram 103 e a outra 381. Para tornar o enredo do golpe ainda mais verdadeiro, os golpistas chegavam a dar retornos financeiros para as contas bancárias das vítimas. Mas com valores inferiores aos prometidos. De acordo com as vítimas, esses golpistas sempre agiam em aplicativos de mensagens. Eles criavam grupos para que essa demanda fosse feita. Principalmente indicavam ali tarefas como curtidas em redes sociais. Indicavam o valor que essas vítimas deveriam pagar. Uma outra pessoa entrava então em contato solicitando um pagamento prévio. Enviava ali alguns comprovantes e principalmente solicitações de PIX. As tarefas só eram concluídas após esse pagamento. Esta vítima só se deu conta de que estava caindo em um golpe quando foi informada que todo o valor que já foi aplicado não seria devolvido. Caso ela não participasse mais do esquema. Por isso ela desistiu e ficou com um prejuízo de 22 mil reais. Além de um empréstimo para quitar. Se eu não concluísse as tarefas todas eu ia perder todo o meu dinheiro. E no fim das contas eu não consegui concluir e perdi mesmo. Não tinha mais de onde tirar. Igual eu tinha te falado, eles até me sugeriram emprestar um dinheiro para eu finalizar a tarefa. Mas que na verdade era só para eu mandar meus 11 mil finais para eles e não ter mais retorno nenhum. É o meio que eu achei de rifar o meu carro, que é o único bem que eu tenho, para eu conseguir pagar essa dívida. Assim, até o momento eu fiz publicações em grupos daqui da cidade e as pessoas fizeram foi chacota da minha cara. Porque, ah, tomara que dê errado. É, foi bem feito. Esse tipo de coisa. Se não der certo a rifa eu vou ver o que eu faço. Se eu vendo o carro, se eu, não sei, alguma coisa eu tenho que fazer. Porque pagar eu não vou conseguir essa parcela. Segundo a Polícia Civil, até maio deste ano foram mais de 1.430 registros de ocorrência de crimes envolvendo o chamado estelionato. Em todo o ano passado foram 4.700 casos. Este advogado explica que antes de aceitar qualquer oferta enviada por redes sociais ou aplicativos de mensagens, todos devem desconfiar de possíveis fraudes. Procurar mais sobre a empresa e usar a internet para ter mais informações é uma saída. O golpe tem a ver também com determinado clique num link desconhecido, a partir do qual o golpista consegue então coletar informações, dados pessoais, para que lá na frente realize a colonagem de cartões ou abertura, por exemplo, de contas bancárias ou contrato de financiamento em nome da pessoa fraudada. Então é muito importante que haja um cuidado por parte de todo mundo que recebe este contato de uma pessoa desconhecida, de um número desconhecido, evitando cair nestes golpes por parte destes criminosos, destes estelionatários, que por vezes estão em conjunto e, portanto, também respondem, inclusive, a partir de uma associação criminosa ou mesmo uma organização criminosa dentro deste cenário de fraudes. A 24ª Delegacia de Polícia de Ceilândia ainda está investigando este caso. Avaliar todas as possibilidades, todos os meios que eles estão dando para você para verificar se realmente é verdade, porque acredito que pode ter algum trabalho ou outro que seja veracidade, tenha veracidade, mas eles aproveitam disso para levar para a forma errada. Então, para verificar tudo o que é possível, se conseguir verificar a questão do PIX, que até eu consigo... Olha, no começo eu falei, gente, isso aqui não faz sentido. Eu comecei a bater e estava batendo as coisas, sabe? Não é possível. Então, assim, para que todo mundo avalie de forma mais racional esse tipo de coisa que realmente dinheiro não cai do céu, né? Mas quando a gente está fragilizada financeiramente, emocionalmente, você acaba caindo. É isso. Fique sempre muito atento.